Pedro Lino é convidado deste Closing Bell. Pedro, boa noite. Começando pela atualidade nacional, por esta reunião entre Vítor Gaspar, Alves Santos Pereira e os parceiros sociais. Depois desta reunião em que temos uma revisão alta dos números do desemprego, mas não temos medidas concretas, fica a ideia de que o Governo nesta altura não sabe como resolver o problema do desemprego? Eu não diria que não sabe, mas eu acho muita piada toda a gente falar em crescimento e criar empregos de um dia para o outro, mas temos que perceber como é que chegámos a esta situação, como é que se destruíram, porque não há uma varinha mágica para criar empregos e pôr toda a gente a trabalhar, porque, por uma razão muito simples, não há dinheiro e não há produtos para exportar, não há criação de riqueza. Por isso, nós temos que perceber que havia muito emprego que estava camuflado por trás do Estado, ainda hoje vimos um call center em Castelo Branco que despediu 170 pessoas, eram contratos que estavam, eram outsourcing de empresas que tinham com o Estado. Como esta, havia N situações que já tinham sido alertadas muitas vezes até pelos próprios sindicatos, que diziam que os números do desemprego não eram aqueles, eram muito superiores, e o que infelizmente estamos a constatar é a realidade da economia portuguesa, é que havia muito emprego camuflado por trás do Estado, havia muitas empresas que dependiam dos negócios que faziam com o Estado e não havia uma economia real. Para além disso, claro que as condições económicas deterioraram-se bastante, muitas empresas vêm-se obrigadas a reduzir custos, nomeadamente através do lay-off ou de despedimentos, e basicamente a economia neste momento apenas está dependente das exportações, e são essas as únicas empresas que conseguem ainda criar algum emprego. O Estado não é empregador, o Estado não pode ser empregador. Ele já está a fazer o percurso oposto, não é? Exatamente, está a reduzir. E quem cria empregos numa economia são sempre as empresas, ou seja, há que criar condições para que as empresas voltem a ter capacidade de contratar. Mas para isso é preciso uma política fiscal a longo prazo, é preciso dar estabilidade, é preciso dar visibilidade aos empresários, não podemos ter impostos que mudam de 100 a 6 meses ou de ano a ano, não podemos ter instabilidade política, infelizmente no nosso caso não temos, mas não podemos ter muita instabilidade social, temos que conseguir captar investimento, principalmente estrangeiro, porque nacional não há, e criar condições de confiança. E uma medida como a que está hoje a ser estudada, a eliminar a TSU para a criação dos empregos jovens, tem algum impacto? Ou é aqui mais um sinal também de algum dos Nortes, uma vez que esta questão da TSU surgiu antes das eleições, depois, entretanto, desapareceu, agora parece-se regressar noutros moldes? Pronto, a questão da TSU, quando foi colocada para toda a economia era um perigo. Um perigo por o quê? Porque tinha que ser compensado por aumento de impostos. Nós temos que cumprir o nosso déficit e o programa acordado com a Troika. O principal perigo de uma baixa generalizada era mesmo esse, como é que se compensava essa descida. A questão dos jovens, eu compreendo e até pode ser um incentivo, mas num ambiente de contração mundial, que é o que já estamos a assistir, a China já está a abrandar, a Índia também, a Europa está na recessão que nós sabemos, os Estados Unidos também, o próprio Brasil também, ainda esta semana baixou as taxas de juros. Eu acho que não há muitas empresas, infelizmente, que tenham confiança e que queiram iniciar agora novas atividades e queiram desatar a contratar. Isto é um problema que não é só português. As pessoas têm que se consciencializar que é um problema à escala mundial. E a escala mundial, de onde é que vem este desemprego? Nós temos que perceber que a conquista do bem-estar que nós tivemos ao longo das últimas duas décadas teve um preço. Ou seja, nós temos uma população mundial que continua a crescer, ou seja, excesso de oferta de trabalho, há muitos humanos para trabalharem e ao mesmo tempo tivemos a substituição nas empresas pelas máquinas. Para além disso, associada à globalização e à entrada da China na Organização Mundial de Comércio, que liberalizou completamente o mercado de trocas mundiais. Ora, isto são fatores que são insustentáveis. Nós não podemos ir de Lisboa ao Porto e falar com uma máquina e pagar com a máquina e depois queremos um pleno emprego. Nós não podemos ter lojas de McDonald's que já estão em teste, que vão ter zero funcionários, fazem as batatas fritas tudo sozinhos e não podemos querer plena empresa. Não podemos. E portanto temos de nos habituar a viver com taxas como estas, por exemplo, em Portugal. Ou então as pessoas que têm, os políticos a nível mundial, têm que perceber que tem que se criar taxas para empresas que não criam determinados postos de trabalho. Eu acho que é inimaginável uma loja do CTT, por exemplo, e não houver lá um funcionário. Mas também já houve um estudo, uma loja virtual. Eu acho que estes pequenos desenvolvimentos tecnológicos podem parecer muito bons à primeira vista. Nós vamos ao McDonald's, clicamos, carregamos o que queremos e aquilo se aparece à nossa frente. Pode ser muito bom, aparentemente, mas isso vem com custo. E o custo qual é? O custo é de maior desemprego. Ou seja, nem todos os avanços tecnológicos são bons para a sociedade. E é isso que muito deste problema está na base destes desenvolvimentos e que não foram regulados. Não é possível nós termos um crescimento populacional e um desenvolvimento tecnológico que depende cada vez menos dos humanos. Porque nós, em última análise, temos que comer, precisamos trabalhar, precisamos ter os nossos rendimentos, queremos ter a nossa vida, e isto simplesmente não é compatível. E este, assim, é que é a origem do desemprego associado quanto a minha abertura muito depressa dos mercados mundiais no respeito à globalização e não foram precavidos todos... Criaram-se aqui alguns desequilíbrios que agora estão à vista. Criaram-se muitos desequilíbrios e enquanto os desequilíbrios são financeiros nós achamos aquilo tudo muito bonito. Mas neste momento são sociais. E resolver desequilíbrios sociais não é com baixas taxas de juros, não é com injeção de dinheiro, não é de um dia para o outro. Enquanto um mercado obrigacionista ou acionista pode ser facilmente manipulável, no sentido que um banco central pode chegar e intervir, o mercado de trabalho não. O mercado de trabalho é muito menos flexível e demora muito tempo a ajustar, porque depende da confiança de cada empresário. Pedro, e na segunda-feira vamos ter a conferência de imprensa final desta quarta avaliação da troca. Nos últimos tempos, os relatórios que têm surgido de Portugal, seja das agências de rating, da própria Comissão Europeia, têm tido um tom relativamente positivo, Portugal está a desempenhar o papel de facto de bom aluno. Os erros ou lapsos a que assistimos nos últimos dias relativamente à execução orçamental e também à questão das PPPs, podem minar esta confiança que as instituições internacionais têm? Eu acho que as pessoas e as instituições internacionais reconhecem que nós estamos a fazer um trabalho que é muito difícil, que é limpar muitos cancros que nós tínhamos na sociedade. E a limpeza é algo que gera sempre anticorpos, porque há determinados setores que estão instalados na sociedade e que não querem sair. E não é fácil, nós não podemos pedir a alguém que consiga limpar isto num ano. Não é possível. Há interesses que estão demasiado instalados, que estão demasiado enraizados e que não é possível. E eu acho que essa compreensão existe. E o facto de haver uma estabilidade política que está a levar a bom porto as políticas, nomeadamente de ajustamento orçamental, essa acho que dá um tom bastante positivo à troika. Agora, no que respeita às presídios privadas, eu queria... Realmente esta semana surgiram mais umas notícias, mais 700 milhões de euros. E eu queria só lembrar que no orçamento de Estado de 2011 já estava previsto um gasto de 800 milhões de euros este ano, 900 milhões de euros para 2013. No orçamento de 2012, esse custo aumentou à volta de 100 milhões. Mas o nosso problema é em 2014, não é agora. Por isso acho muito bem que o Governo se apresse a renegociar, porque o nosso problema está a partir de 2014. Aí é que chega uma fatura mais pesada. Chega, e já vou explicar. Em 2009, o Governo anterior resolveu, para cumprirmos o déficit dos 3% em 2013, resolveu renegociar muitas presídios público-privadas e dilatar ou passar o custo das presídios público-privadas após 2014. De tal forma que nós vamos ter, segundo as previsões do orçamento de Estado para 2012, 1.425 milhões de euros de custos nas parcerias público-privadas, isto de custos líquidos. Como já sabemos, cada vez as pessoas andam menos nas autostradas e as receitas são incertas, corremos o risco de pagar 2 mil milhões de euros em 2014, face aos 1.300 ou 1.400 milhões de 2013. Ou seja, temos aqui uma fatura potencial de mais 600 milhões em 2014. Isto porquê? Porque houve uma renegociação em 2009 que dilatou o custo para a frente. E o que eu acho impressionante é que isto já está nos orçamentos de Estado e acho que é só as pessoas lerem e não se podem agora chegar e fazer-se de espantadas que as custos não existiam. Já toda a gente sabia. Houve uma tentativa de mascarar as contas portuguesas e os custos reais das parcerias público-privadas. E isso já estava nos orçamentos anteriores. Por isso também não creio que daí venha uma grande advertência por parte da troca porque isso já existia. O nosso problema... Aliás, as parcerias público-privadas sempre foram uma grande preocupação da troca. Sempre foram porque eu acho que se eles liam os orçamentos de Estado percebiam ano após ano que os custos iam sendo alterados iam sendo dilatados para o futuro. E claro que não pode ser. E chega a um ponto... Alguém tem que... Ficaram-nos com o menino na mão. Alguém tem que resolver o problema. E o problema agora é diminuir as rentabilidades que eu acho que há rentabilidades absurdas. Taxas de 13,5%. Acho que... Quer dizer, quando nós num depósito a prazo recebemos 5%, garantiram uma empresa 13,5% de rentabilidade sem risco, eu acho que é mesmo dobrar os céus. Não sei como é que é possível o Estado não defender o interesse do próprio Estado e dos contribuintes. Principalmente quando, na altura, as taxas a longo prazo estavam a 5,5%. Como é que é possível? Sob uma taxa sem risco, que era a taxa do Estado de 5%, ainda se dá num prémio de 8%. Quer dizer, não é. Se a parceria pública ou privada devia ter um prémio de risco, sim, senhor, mas indexado a uma taxa de juros, indexado a taxa do Banco Central, a um spread qualquer. Agora, não, uma garantia que não tem nada a ver com a realidade. Pedro, e já que falas de taxas e de retornos com ou sem risco, como é que se olha para uma Alemanha, nesta altura, com taxas de retorno negativo? A dois anos. Com muita preocupação, porque o que isso significa é que os próximos, pelo menos, dois anos vão ser de, ou os investidores, os grandes investidores estão a antecipar que vai ser completa a estagnação na Europa, se não recessão. Diria mais, nós vamos ter uma, neste momento, os mercados vão incorporar uma década perdida. Os próximos 10 anos é para esquecer. Porquê? Temos as taxas de juros a 10 anos na Alemanha a 1,17%. 1,17% significa que ou não vai haver euro ou então nos próximos 10 anos, algo que vai, que não é isso que vai acontecer, mas significa que, ou então significa que nos próximos 10 anos a Europa não vai crescer, vai ter que se, vai ter que se reinventar, reinventar, caminhar para um pacto fiscal, um pacto orçamental, uma união mais política e isso vai demorar tudo muito tempo porque há muitos anticorpos. Hoje vimos uma declaração do Sr. Berlusconi, antigo Primeiro-Ministro da Itália, a dizer que achava que o Banco da Itália devia imprimir dinheiro e isto só dá uma noção de que às vezes andam para lá umas pessoas que não têm, pela Europa, que não têm mesmo a noção do que é imprimir dinheiro e o que é dizer adeus, então a Itália vai-se embora. Isto são tudo um pouco de chantagem que a Europa é alvo e é fácil, é fácil políticos tentarem chantagear. Mas quando é que vai chegar o momento, Pedro, em que a Alemanha vai deixar de achar que este é de facto um bom negócio e que tem de fazer alguma coisa para repor alguma normalidade naquilo que está a ser pedido à Espanha e à Itália em relação ao que é pedido para colocar dinheiro na dívida alemã? Aqui o problema não é a Alemanha, o problema são mesmo os investidores, porque não é a Alemanha que está a comprar. A Alemanha até está a fazer leilões para vender dívida e muito bem até se fosse a eles vendia já a dívida toda a 0% o que pudesse e o que não pudesse. Mas o problema aqui são os sinais que a Europa está a dar para o exterior. O que temos que perguntar é o que é que leva um fundo de pensões a comprar dívida alemã a 0% e, por exemplo, a não aplicar sequer num banco alemão? O que é que leva? O que é que leva um investidor, seja ele qual for, a querer aceitar perder dinheiro em prestar a Alemanha? Ou à Dinamarca e Salveiro foi... A Suíça. A Suíça. O que é que leva estes investidores? Tem que ser uma incerteza extrema, tem que ser não acreditarem que a Europa está no bom caminho, tem que ser acreditarem que existe uma possibilidade real de um país pelo menos sair da zona euro, tem que ser o facto de a Europa não ter criado ainda mecanismos de defesa dos interesses da própria União Europeia, nomeadamente o Fundo Europeia de Estabilização Financeira e o Mecanismo Europeu de Estabilidade em poderem ajudar os bancos, nomeadamente até os bancos espanhóis e é esta incerteza que leva os investidores a procurarem dívida alemã. Não é muito... A Alemanha, o problema não está na Alemanha, o problema está na perceção que as pessoas têm e o medo leva todos os investidores para a Alemanha que pensam que é o local mais seguro. mas eu vou ter que ser um bocado pessimista. Se a Europa por absurdo e por extremo, se a Europa toda caísse, não podemos pensar que a Alemanha ficava ali com tudo a ardeira à volta. É impossível. Temos que perceber que o maior acionista do Banco Central Europeu é a Alemanha. Se a Grécia sair, se Portugal, se acontecesse alguma coisa, a fatura ia parar sempre a Alemanha. temos que perceber que os bancos alemães estão inundados de créditos à habitação de outros países. O meu crédito à habitação, quando eu fiz no meu banco, já estava lá o nome de um banco alemão. O meu crédito já não está cá em Portugal. Por isso, tal como eu, os milhares de portugueses estão espalhados também pelos bancos regionais alemães. E por isso, não pensem as pessoas que é por pôr o dinheiro na Alemanha ou nos bancos alemães que estão seguras. Não estão nada seguras. E eu, muito sinceramente, não sou nada partidário ter dinheiro longe. É preferível tê-lo aqui, à mão ou nos bancos portugueses, mas é preferível até perto. Agora, voltando ao problema de raiz, o problema é mesmo que os políticos estão a dar um mau sinal ao não decidirem, não conseguirem implementar nenhuma medida. Nós vamos em junho, já vamos mais de cinco cimeiras este ano, se não estou em erro, nenhuma resulta, nada. Não há consenso. São medidas concretas. Não há medidas, mas pior, não há implementação do que acordam. É que dizem, sim senhor, a partir de julho o mecanismo europeu ou o fundo europeu vão funcionar e em paralelo. Nós já vamos em junho e não se vê nada. Não se vê nada de concreto. Não se vê, nós temos eleições da Grécia daqui a duas semanas, não se percebe no dia a seguir se a Europa tem ou não mecanismos caso a esquerda radical ganhe para proteger os investidores. não se percebe se tem mecanismo para proteger a Espanha, a Itália e Portugal e a Irlanda porque todos nós vamos precisar de ajuda. E aqui o problema é que apesar do BCE ter as taxas de juros muito baixas, não se pode pedir muito mais porque não há um mecanismo de transmissão desse dinheiro. Esse dinheiro é todo recanalizado para a Alemanha porque os investidores ou os bancos vão pedir dinheiro ao BCE mas depois preferem tê-lo parqueado, não emprestam. Não querem assumir nenhum tipo de risco. Não querem assumir nenhum tipo de risco e aqui está uma decisão completamente errada que foi tomada o ano passado quando a Autoridade de Bancária Europeia decidiu impor air cuts aos bancos ou seja, perdas nas suas dívidas que tinham nos balanços quando sabiam que os Estados Europeus dependem da emissão de dívida. Isto foi o pior tiro no pé que podiam ter dado e agora têm que assumir as consequências disso ao voltar atrás. Pedro Lino, obrigado pela presença neste Clóssimo Bell.